Chia Antes era só estirar a mão Um passe de bola Uma confiança no presente Ainda faço canções sem fim Sem começo, meio ou fins Lucrativos, financeiros Nossos sonhos envelheceram comigo Tenho tropeçado, é coisa fora do lugar Esquecido a pia, apingando a água no fogo Alguns amigos partindo ainda tão moços E vou pelejando a repou meu bonde sobre os trilhos Ainda faço canções por si Para não me afogar Nesta solidão, desde o dia, aquela hora Desde o instante em que decidimos assim Ainda faço canções sem fim No começo, meio, a solução Indeciso, forasteiro Houve tempo e ainda tanto tempo por vir Tem um tropeçado, é coisa fora do lugar Esquecido a pia, apingando a água no fogo Alguns amigos partindo ainda tão moços E vou pelejando a repou meu bonde sobre os trilhos Ainda faço canções Ainda faço canções por si Tem começo, meio, o fim Lucrativos, financeiros Nossos sonhos envelheceram comigo Eu morreria por você Na confusão de todo dia Por qualquer coisa Sou teu predador Ser minha presa Minha tara, seu olhar me furta Teimo nesse corpo, me pertence, está em apuros Segue Que te capturo Oh minha, por que não te adiantas? Bem sabes que não há distância Comprimento do universo Ou trilha onde eu não te alcance Por você eu largo tudo Me atiro Você ferga, eu me repito Como um bárbaro sou Seu predador Como um bárbaro Eu te capturo Eu te capturo Eu morreria Por você Por você Na confusão de todo dia Por qualquer coisa Sou teu predador Você Você é minha presa Minha tara, seu olhar me furta Teimo que esse corpo me pertence, está em apuros Segue Que te capturo Amém 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 Oh minha, por que não te adiantas? Quem sabes que não há distância Com o cumprimento do universo Outra ilha é onde eu não te alcance Por você eu largo tudo, me atiro Você ferve, eu me repito Como um bárbaro sou o seu predador Como um bárbaro Eu te capturo Eu morreria por você Eu te abençoe Eu te abençoe Em que engarrafamento andarás nesse horário de pico? Em que coletivo lotado Carro de vidro fechado Moto, táxi, parada de ônibus Esqueces de mim Entre sirenes Semáforos Barricadas Imersa em fumaça de escapes Em que estação de metrô De pé ou quem sabe sentada Em que parte da estrada Distante, calada, esquecida de si Ei, que solidão Oh meu amor No meio do tumulto quente Nesta hora estridente Cheirando a fritura E de sabor Ei, que solidão Oh meu amor Que frio no calor Da multidão O sol derrete o asfalto Por onde passas Neste crepúsculo aflito Em que janela de vão Em que escada rolante Estarás subindo Neste exato instante Esquecida de mim Aonde meu sentimento Se esconderá Neste momento esquisito Metade do mundo Pipoca em conflitos Gente sem terra Crianças Fugindo de guerras Maiores que a minha E tão perto de ti Ei, que solidão Oh meu amor É sempre tudo Tão urgente Nessa presa indiferente A nossa canção Virou vapor Ei, que solidão Oh meu amor Que frio no calor Que frio no calor De tu amor É sempre tudo Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.